No espírito de Putin e de algumas outras lideranças internacionais, a ordem internacional era precisamente algo que deveria ser abatido. Creio que se trata de um erro profundo por parte de Putin, porque a Rússia é um país estruturalmente decadente que a prazo está condenado a ser um ator secundário na atual ordem ou em qualquer outra. Mas, no entretanto, no estrutura desta ordem internacional, a Rússia representa hoje a principal ameaça à segurança global. Porque pretende usar a força bruta para introduzir uma nova ordem na qual seria precisamente a capacidade de exercer força bruta que constituiria o principal fator ordenador. A invasão da Ucrânia representa um poderoso ataque simultaneamente contra a arquitetura de segurança na Europa e contra a ordem internacional como um todo. Por parte de um país com circunstâncias privilegiadas nessa ordem, como se vê pelo paralisante poder de veto que a Rússia emprega no Conselho de Segurança. Os ucranianos demonstraram extraordinária resiliência e criatividade na defesa do seu país. Mas há limites para aquilo que conseguem fazer face a um inimigo com recursos humanos quase infindáveis, cuja estratégia passa por atirar os seus soldados para uma autêntica trituradora humana com total indiferença em relação ao valor da vida, algo que Putin manifestamente considera a panágio de países fracos. Apoio militar do Irão e da Coreia do Norte, os novos melhores amigos de Putin, também têm vindo a reforçar a posição russa. A questão central, onde se joga o futuro desta guerra, tem evidentemente a ver com a clara evidência dos aliados ocidentais e muito em particular do sistema político em Washington. O apoio ocidental é essencial para a Ucrânia e se esse apoio for aquilo que pode ser, resultará numa clara derrota para a Rússia. Nestes últimos meses vimos demasiados jogos político-partidários em torno daquilo que é uma questão de enorme consequência estratégica. Uma vitória russa em 2024 ou 2025 representaria um prego na caixão da Ordem Internacional e a abertura da porta para um período de desordem antes do estabelecimento de uma nova Ordem que dificilmente será benévola para os países europeus e para a Aliança Transatlântica. É por isso fundamental que a nossa orientação em Portugal, na Europa e na Aliança Transatlântica tem de ser de apoio infatigável na defesa da Ucrânia.